Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para mais um gabarito comentado e agora nós estamos com a questão de número 42 da prova de 2017 da SpaceX. Se por acaso você puder, dá o like aqui no vídeo para poder fortalecer o nosso trampo e fazer com que o YouTube recomende mais os nossos vídeos para a galera e fazer com que todo esse trabalho chegue aí em maior número de alunos. Vamos lá. Células galvânicas, pilhas, são dispositivos nos quais reações espontâneas de óxido redução geram uma corrente elétrica. São dispostas pela combinação de espécies químicas com potenciais de redução diferente. Existem milhares de células galvânicas possíveis. Considere as semirreações abaixo e seus respectivos potenciais de redução nas condições padrão. É fudado aqui as condições padrão, né? E aqui a gente tem as reações com os valores aqui. E baseado nas possibilidades de combinação de células galvânicas e suas representações esquemáticas recomendadas pela União Internacional de Química Pura e Aplicada e o PAC, são feitas algumas afirmativas. Então a gente tem três, quatro afirmações e a gente tem que ver o que está certo, tá? Então o dica, algo que eu já falei em outras questões aqui da SpaceX, quando vocês estiverem trabalhando com esse tipo de questão, como que vai funcionar o esquema? Vê a primeira afirmação e elimina as alternativas. Aí, claro, você tem que ver o que você está 100% certo. Então, por exemplo, não adianta nada. Ah, eu vi a afirmação de número 1 e eu não tenho certeza, então não vai adiantar nada. Agora, se por exemplo, você pega na afirmação de número 3 e você tem certeza absoluta que a 3 está certa, então você elimina, por exemplo, a letra A, elimina a letra D, tá? E aí ficaria entre, tipo, a B, a C e a E. Então essa parada aí, ela ajuda muito aí até para você ganhar tempo, ou se por acaso não está dando tempo de você terminar de resolver a prova de química e você tem que chutar, aí você acaba ganhando tempo, tá? Mas enfim, vamos ver alternativa para alternativa. Na número 1, ele diz que a diferença de potencial, DDP, da pilha formada pelas espécies químicas alumínio e cobre e representada esquematicamente, aí foi dada e escrita por barras, é de mais 1,52 volts. Primeira parada. Galera, toda vez que vocês estiverem trabalhando com uma pilha, a diferença de potencial tem que ser positiva, tá? Então eu estou falando para vocês, se por acaso vocês pegarem uma questão ou então vocês fizerem um cálculo de DDP e der negativo, está errado. Então não existe pilha com a diferença de potencial negativa. Por quê? Porque pilha é um processo espontâneo. Se é um processo espontâneo, a diferença de potencial tem que ser positiva. Então vamos lá, como é que a gente faz um cálculo de DDP? Então a DDP, opa, DDP é igual ao potencial padrão do cátodo menos o potencial do ânodo. E você vai pegar, no caso, esses potenciais de redução e vai identificar. Então se liga só, se você tem dificuldade com o assunto pilhas, Aqui no canal tem todas essas aulas de como faz as equações, como que escreve DDP, tudo bonitinho para vocês. Então como que a gente identifica quem é o cátodo da pilha? Então nesse caso é alumínio com cobre. Então alumínio e cobre. Quem tiver o maior potencial será o cátodo. Então quem é que tem o valor maior? Mais 0,34 ou menos 1,66? Então o valor do cobre é maior do que o do alumínio. Então vamos lá. A gente faria o cálculo da seguinte forma. Então preste atenção. DDP é igual ao valor do cobre, que é mais 0,34, menos o potencial do ânodo, que no caso é o alumínio, que vai dar 1,66 negativo. Então DDP é igual a mais 0,34, menos com menos vai dar mais 1,66. Então DDP é igual a, então isso daqui a gente vai chegar a mais 2,00 volts. Então esse daqui é o valor da DDP e não 1,52. Então a afirmação de número 1 ela está errada, tá bom? Então a gente vai eliminar a letra A, que não pode ser. A gente vai eliminar a letra D e a letra E. Então crianças, calcular a DDP de pilha é uma parada extremamente básica e que o candidato que vai para a prova da espécie X não pode se dar ao luxo de falar Ah, eu não sei como calcular. Então você que está me acompanhando, isso daqui é muito importante que você saiba. E agora nós vamos para a afirmação de número 2. Na pilha formada pelas espécies químicas cobre e ouro, e representada esquematicamente por cobre e ouro, a reação global corretamente balanceada é... Então vamos lá. A gente precisa primeiro identificar o seguinte, que quando a gente está trabalhando com uma reação de oxirredução, a quantidade de elétrons que um determinado elemento vai ceder e o que o outro vai receber, ela tem que ser igual, tá? Então a gente pensa justamente nisso, essa quantidade tem que ser igual. Então se liga só, quando a gente está pensando nesse tipo de pilha, observe que o cobre está começando com um NOX zero e ele vai terminar com um NOX dois mais. Ou seja, isso quer dizer que no processo de oxidação do cobre, a gente teve uma variação de quê? De zero para dois mais, então eu tive o quê? Uma quantidade de dois elétrons que cada mol de cobre cedeu, tá bom? E olhando aqui o esquema, no caso do ouro, a gente teve a redução de ouro três mais para ouro zero, ou seja, para cada mol de ouro eu tenho três elétrons que foram o quê? Recebidos, tá? Então deixa eu anotar aqui. E aí para a gente poder ter uma quantidade equivalente de elétrons cedidos e recebidos, pensando também em MMC, a gente vai precisar multiplicar a quantidade de ouro, de cobre, desculpa, por três para a gente poder chegar a seis elétrons e no caso do ouro a gente vai ter que multiplicar por dois para chegar em seis elétrons também. Logo, a gente vai verificar que a gente tem três mols de cobre envolvido no processo que a gente acabou de ver e a quantidade de dois mols de ouro também no processo. Então observe que a gente começa com três mols de cobre metálico, onde ele vai sofrer a oxidação, o que está de acordo com o nosso esquema. E a gente tem dois mols de ouro que começa com três mais e termina com zero. Então automaticamente a gente vai ter a equação corretamente balanceada e o esquema dois está certíssimo, tá? Então vamos ver. A letra B diz que a dois está certa. A letra C não fala que a dois está certa. Então a gente também elimina. E a letra E não diz que a dois está certa. Então a gente já tinha eliminado, a letra G já tinha eliminado. Então a gente está vendo que a letra B vem ser a nossa alternativa correta. E aí galera, automaticamente o que a gente tem? A gente tem que a três está correta automaticamente, né? E a quatro está errada. Então vamos ver ainda assim alternativa por alternativa. Por quê? Porque esse gabarito comentado é para a gente fazer revisão do conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Na pilha formada pelas espécies químicas cobre ouro e representada esquematicamente por cobre oxidando, né? E o ouro reduzindo. Ele diz que o agente redutor é o cobre. Galera, o que é um agente redutor? Agente redutor é uma substância que promove a redução. Então automaticamente ele diz que o cobre é o agente redutor. E a gente tem que no processo aqui o cobre metálico, tá? Então o cobre metálico, metal cobre, foi a substância que promoveu a redução. E observe que o cobre foi a substância capaz de fazer com que o ouro 3+, reduzisse. Então a 3 está correta, tá? Então nessa pilha o agente redutor é o cobre metálico e o agente oxidante é o cátion trivalente do ouro. Por quê? Porque foi o cátion trivalente do ouro capaz de promover a oxidação do cobre metálico. Tá bom, galera? Então vamos lá. E na afirmação número 4, por que ela está errada? Então aqui a gente diz que a representação e o PAC correta de uma pilha de alumínio e ouro é ouro oxidando e o alumínio reduzindo. Então observe que o esquema diz que o ouro oxida, porque começa com 0 e termina com 3+. Ou seja, ele diz que o ouro oxidou. Então isso quer dizer, entre linhas, que o ouro perdeu elétrons. E aqui diz que o alumínio ganhou os elétrons. Por quê? Começa com 3+, e termina com 0. Ou seja, o alumínio reduz, recebe elétrons. Então aqui a gente teria o quê? Que olhar os potenciais de redução. Então observem que o ouro tem um potencial de redução maior do que o alumínio. Então por que isso aqui está errado? Porque numa pilha, na real, quem perderia os elétrons não é o ouro, e sim quem? O alumínio. Então aqui o esquema está trocado. Isso daqui ficaria correto se porventura fosse um processo de eletrólise, o que não é o caso. Aqui a gente está trabalhando com uma pilha. E se eu faço o cálculo da DDP, eu chegaria a um valor negativo. Então orientação que o professor está dando para você. De acordo com o esquema representado, a gente teria quem como cátodo? O alumínio. Se você pegar e fizer o cálculo da DDP utilizando como cátodo o alumínio, que é o que a reação, o esquema está representando, a gente chegaria numa DDP negativa. O que eu falei para vocês lá no início, que não pode. Em uma pilha, a DDP tem que dar positiva. Então esse processo estaria correto se a gente tivesse uma eletrólise e não uma pilha. Tá bom, galera? Mas a gente chega no final dessa questão falando para vocês o seguinte. Olha, se por acaso você tem algum ponto de pilha que você não entendeu, aqui no canal a gente tem todas essas aulas aí para vocês. É claro, essa resolução a gente está partindo do princípio que você tem algum conhecimento prévio, te dá algumas indicações e tal. Então é isso, tá bom, galera? Então essa foi a resolução da questão de número 42. Então um mega abraço e até a próxima. Não esquece que aqui no canal a gente tem uma playlist contendo a resolução de muitas questões aí da SpaceX. Um abraço, galera. Um abraço, galera.